Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o Marcos Medeiros e esse é o canal de barbeiro para barbeiros. Hoje eu estou aqui com o Filipe Xodó, na barbearia Xodó do Corte. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like e ativa o sininho das notificações. Valeu? Vamos para o vídeo. E aí pessoal, estamos aqui junto com o Filipe Xodó. Filipe, aqui o bairro mesmo é a Fazenda dos Mineiros, né? É, aqui é a Fazenda do Mineiro, Avenida Central, que funciona na sala do complexo do Salgueiro. É isso aí gente, eu falei antes, aqui é a barbeiria Xodó do Corte, valeu? Filipe, fala comigo, como que é aqui o movimento em relação aos tipos de cortes? Cara, aqui a gente vem com cortes variados, entendeu, Zé? Variados. Os cortes mais pedidos aqui dentro é o soldadinho disfarçado e o corte do jaca, que são os mais pedidos. E aí tem o reflexo alinhado e o corte com pigmentação. E ele se domina tudo aqui dentro. Cheio de bola. As comunidades, geralmente, a garotada, eles pedem mesmo o corte do jaca e o alinhado, né? Esse é o reflexo alinhado, né? Esse é o que está na moda no momento. Está na moda, é isso mesmo. E assim, outra coisa que eu tenho observado também, as barbeirias, elas... Além dos cortes, também tem o trabalho com produtos, né? Com vendas de produtos. É, cara, porque antigamente a barbeiria, o cliente chegava para cortar o cabelo, ele cortava o cabelo 10 minutos e embora. Hoje em dia os cortes são mais modernos, mais atualizados, então está demorando mais. Os clientes chegam na barbeiria e ficam aí o tempo esperando. E esse tempo que está esperando, ele mesmo já está olhando um produto que você bota para vender. Entendeu? Um minoxidil, umas pomadas, um gel, entendeu? Tem que investir. Tudo hoje em dia na barbeiria é a forma de investir. Cara, sem ele, estou tendo um assunto que você falou o minoxidil. O minoxidil realmente dá resultado, né? É, dá resultado. Só que tem pessoas que querem que o resultado seja a noite por dia. Não é um tratamento. A pessoa tem que entender que aquilo é um tratamento, entendeu? Ele tem tudo explicando certinho ali. A pessoa passa hoje o minoxidil numa barba falhada que a pessoa quer e quer que daqui a uma semana já esteja... E não é assim, é tudo tratamento. Beleza. Em relação aos workshop, cara, você acha que quando um barbeiria participa de um workshop, você acha que ele consegue depois colocar em prática tudo que ele pegou ali em um dia de curso? O que acontece? O workshop é sempre bom você fazer mais de um. Será? Até mesmo que seja daquele tipo de corte específico. Por quê? Porque você vai focar naquilo. Às vezes você faz um corte num workshop, né? Você vai fazer um tipo de um corte. Ah, mas aquele corte aí eu já sei. Só que você vê que o corte do professor que está dando a aula ali está totalmente diferente do seu. Está melhor? Mas por que está melhor? Você vai lá, faz um workshop. Você vai ver um detalhezinho só para você chegar. Um detalhe que você está pegando no workshop que você vai levar aquilo para o resto da sua vida. As pessoas acham que não vale a pena. Vale, vale. Em relação a esses novos garotos que estão aí nos cursos, que tipo de mensagem você deixa aí para eles? Cara, você que está começando agora na barbearia, foca. Foca, porque não adianta você começar na barbearia, você querer fazer um curso, você ter a sua própria barbearia e achar que vai dar certo. Porque é difícil, você tem que ter foco. E outra coisa, quem está começando agora, lógico que todo mundo pensa em ter sua própria barbearia. Mas eu sempre recomendo às pessoas que estão começando agora a fazer um curso, trabalhar com alguém mais experiente. Verdade. Porque no curso é bom, mas não todos os esportes que a gente aprende no curso, a gente só aprende 100% mesmo na prática. Um fato engraçado que ocorreu aqui na barbearia, um fato engraçado que ocorreu na barbearia, é até engraçado que eu vou falar, né? Mas assim que começou a Covid, veio um cliente meu aqui, aí eu fui, peguei o burrifador, disposta para ele, e burrifei, aqui na nuca dele. Pô, ele quase me bateu, quase me jogou daqui para fora, achando que eu tinha espirrado, porque eu fingi que eu espirrei e burrifei. Ele quase me jogou da barbearia ali para fora, entendeu? Quase me... Esse aí eu... Ele não viu que você estava brincando, né? Ele não viu que eu estava brincando. Nessa série de papo de barbeira, a gente está fazendo tipo um duelo, sendo que nesses duelos eu sempre ter perdido, né? Eu creio que hoje... Eu creio que o rei vai ser diferente. Você conta ou eu conto? Pode contar. Vamos lá. Um, dois, três. Opa! Você já tinha botado já? Já? Caraca, mais uma vez... Agora eu vou pegar, eu vou comprar um navalhete tipo esses aqui, diferente do meu, e vou começar a praticar. Barbeiro com barbeira, responde na lata. Trabalho, sustento, barbearia, vida, cortar cabelo, favor. Família, tudo, e Deus. Tudo isso que eu falei, muito mais. Sim, Ricardo. Fiquei aqui com o Felipe Chador, que é um... e o pessoal! E aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal